No capítulo 3, Ruth teve a oportunidade de conversar com Boaz sobre a questão do resgate de parentes próximos. Restava apenas um problema para resolver. Havia outro parente. Agora vamos considerar o resultado dessa história no capítulo 4. Nas horas depois que Ruth saiu do celeiro, no mesmo dia, Boaz sentou-se habilmente no portão da cidade e esperou que o parente e outros dez anciões fossem testemunhas. Ele conversou com seu parente, contando-lhe primeiro sua intenção de resgatar as propriedades dos falecidos Elimeleque, Malon e Quilion. O parente concorda em resgatar, mas depois Boaz acrescenta o detalhe de que, ao tomar a propriedade, teria que se casar com Ruth. Aqui o parente decide não resgatar. Por quê? Ele provavelmente não tinha filhos e não queria que seus bens caíssem na herança de seu filho com Ruth, que, segundo Levirato, seria o falecido marido de Ruth, filho de Malon, para que o nome de Malon não fosse apagado da existência entre seus irmãos. Ou, talvez, ele não quisesse manter Ruth como sua esposa. Por fim, ele abre mão de seu direito de redenção e o entrega a Boaz, na frente dos anciãos. Boaz não se importava com a origem de Ruth. Havia um interesse sincero, genuíno dele, por ela, e havia um desejo sincero de redimi-la, consertando tudo o que era necessário. Ele fez do resgate dos imóveis o assunto principal da conversa com o parente, pois era nisso que o parente estaria interessado, para que seu interesse em se casar com Ruth não prevalecesse antes disso. Finalmente, diante do povo, Boaz torna pública a sua redenção de tudo o que pertencia a Elimelec, Malon e Quilion, e também a redenção de Ruth, tomando-a como esposa. Assim como Boaz redimiu Ruth publicamente, Cristo também nos redimiu para o testemunho de todos os que o viram e das gerações futuras a quem seu testemunho alcançaria. Os atos de amor sincero não apenas permanecem privados, mas também se manifestam em público, como no casamento. Demonstramos o amor de Cristo em público? Ou apenas mantemos um relacionamento privado, escondido com Deus, sem mostrá-lo aos outros? Finalmente, Ruth e Boaz têm um filho, Obede, avô do rei Davi. Ruth, com um ato de amor, deixou seu nome gravado na genealogia dos reis de Israel e na dos reis dos reis, nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, lembra seu nome para nos lembrar que não importa a origem étnica que tenhamos, se escolhemos seguir a Deus, nos tornaremos eternamente parte de seu povo como seus filhos. Ruth foi a mulher que, com amor sincero, mudou sua história. Hoje, à medida que nossa vida avança, vamos refletir o amor sincero de Deus e vamos refletir no amor pelo grande autor que escreveu a nossa história de uma maneira que não podemos imaginar. grandes coisas Deus tem preparado para você e para mim. Sabe o que nós temos que fazer? Aceitar a sua vontade para a nossa vida e viver de acordo com o seu desejo, o seu querer, que está aqui na sua palavra. Obrigado por me acompanhar na história impressionante de Ruth. Amanhã, vamos entrar no livro de 1º de Samuel. Continuemos a cada dia lendo a palavra, ouvindo a voz de Deus, falando dela a outros e, acima de tudo, espalhando o amor de Deus que está aqui na sua palavra. Bençãos para você e sua família. Bençãos para você e sua família.